Música O meu dinheiro, alguém teve que gastar O meu dinheiro, alguém teve que gastar Morrer nos ocultos, antes de ser atrasado Toda a Maria Paula, sem jantar e pegar Mas em cada vez, o meu dinheiro é sempre abençoado Um punhado de problema, de criança pra criar Para criar, só criança pra criar Para criar, só criança pra criar Mas felizmente, eu consegui me formar Mas a minha formatura, não sei quem participar Falta o meu dinheiro da terra, e sabe pro meu anel O meu dinheiro, sou careca Errou o meu papel O meu papel Seu garoto de papel O meu papel O meu papel O meu papel O meu papel Eu consegui me formar Mas a minha formatura, não sei quem participar Falta o meu dinheiro da terra, e sabe pro meu anel O meu dinheiro da terra, e sabe pro meu anel O meu dinheiro da terra, e sabe pro meu anel O meu papel 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 O povo vai poder seれた no caso O povo vai poder se repressar no caso O povo vai poder se levantar no caso O povo vai poder se derrubar no caso Onde não vai ninguém, onde não passa ninguém, onde não tem ninguém Eu é onde morro que eu me esqueço, onde morro eu não sei, onde morro Onde não vai ninguém, onde não passa ninguém, onde não tem ninguém Eu é onde morro que eu me esqueço, onde morro eu não sei, onde morro eu não sei, onde morro eu não sei Onde não vai ninguém, onde não vai ninguém. Eu é onde morro que eu me esqueço, onde morro eu não sei, 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 onde não 가서 ninguém É lá onde moro? Aonde não mora ninguém É lá que eu vivo sem guerra É lá que eu vim que eu vim que eu vim É lá onde moro? Aonde não mora ninguém É lá que eu vivo sem guerra É lá que eu me sinto, eu morro de glória, eu não sei morro Quando eu tô agora me querendo, eu mandarei Quando eu não passei, eu não passei, eu não passei